E o aumento no número de pombos se tornou uma questão de saúde pública em Blumenau. Por isso, a Vigilância Sanitária e até a comunidade estão trabalhando para conscientizar os moradores nos locais mais infestados. Se tem migalhas no chão, ali estão eles. Os pombos parecem inofensivos, mas preocupam as autoridades sanitárias. Cada vez mais numerosos, esses animais se aproveitam da oferta de comida dada pelas pessoas. Na Feira Livre de Blumenau, a preocupação é constante. As aves tomaram conta da praça de alimentação. E os feirantes reclamam das fezes dos pombos nas bancadas, onde os alimentos são expostos. Infelizmente, eles podem trazer zoonose. E na feira, eles chegam a vir aqui e começam a defecar nas bancas e tudo. Isso é um problema, porque a gente lida com alimento. Então, essa doença pode passar para o ser humano. Na tentativa de conscientizar a população, cartazes alertam o perigo e as doenças que os pombos podem transmitir aos humanos. E os feirantes também fazem um apelo. A gente gostaria que não tratasse os passarinhos, porque eles fazem fezes, suja muito a banca. A gente tem que estar limpando todo dia, fazendo um trabalho especial. Apesar da preocupação, os profissionais da saúde aqui do município ainda não registraram nenhuma infecção relacionada aos pombos. Porém, a orientação é de que as pessoas fiquem longe dos animais e, principalmente, não deem comida a eles. A vigilância antária já detectou o aumento da população de pombos. E a gente vem orientando as pessoas para não alimentarem os pombos. Uma das formas de controle dos pombos é não alimentar e não dar abrigo a eles. E a gente pede bastante a colaboração da população para não estar alimentando os pombos nessas áreas de praças, nos locais onde eles habitam, onde eles estão frequentemente. Obrigado. Obrigado.